O que é o engenho caseiro e ecológico que realizei e que tenho mostrado neste canal de vídeos, aqueles trabalhos muito originais e estão inseridos no tema, os meus projetos caseiros, tenho obtido resultados positivos, mas nem todos podem ser considerados como um primor de eficiência. É certo que todos funcionam, uns melhor outros piorem, no entanto há um projeto que destaca pelos resultados práticos obtidos. O meu sistema solar térmico, que se encontra aqui atrás, começou a funcionar há mais de 10 anos e tem sido alvo de muitas modificações no sentido de melhorar o seu funcionamento. Este trabalho começou quando alguém me ofereceu um coletor usado, isto está aqui no meio. Isso foi apenas o princípio de uma longa aventura até conseguir que o projeto chegasse ao ponto em que se encontra hoje. Com este sistema, conseguiu ter água quente durante a maior parte do ano para banhos, para as máquinas lavar roupa e louça e até para cozinhar, uma vez que a água da rede passa diretamente pelas serpentinas colocadas no interior dos depósitos, sendo aí aquecida pela água que lá está dentro dos depósitos, ou havendo qualquer mistura ou interferência nociva na água. Para além do painel profissional que me ofereceram, o sistema tem mais dois coletores que foram construídos por mim. Esses coletores têm as serpentinas feitas com tubo multicamada e por cima proteção em histórias, que pode ser corrida quando da ocorrência de geadas ou de tempo muito quente. A água circula naturalmente por convecção entre os coletores e os depósitos, sendo que a água que se encontra nos depósitos se destina a aquecer as serpentinas que tem 100 metros, 50 metros em cada depósito. Também são tubos de multicamada que estão lá no seu interior. A água segue para as torneias à pressão normal da rede, e quando no inverno não tem temperatura suficiente para tomar banho, é encaminhada para o esquentador a gás para aquecer mais um pouco. Quanto aos depósitos, eles foram feitos com o recurso a duas árvores frigoríficas que tinham a vantagem de já possuir um isolamento térmico, mas que tiveram que sofrer uma grande intervenção para funcionar como depósito solar. O seu interior foi completamente vedado, e as paredes forradas com azulejos cerâmicos, para evitar danos provocados pelo calcário, e também para um melhor isolamento térmico. Considero agora totalmente concluído este projeto, que me tem dado imenso trabalho, mas que atende perfeitamente às minhas necessidades. Melhor só um moderno sistema fábrico profissional, porém isso estará sempre fora de questão, pelo menos a curto e médio prazo, devido não só ao seu alto preço, mas também porque me dá grande satisfação usufruir de água quente e por um sistema ecológico e que foi feito por mim. De seguida ficam algumas imagens de trabalhos que os analisaram neste projeto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma . . . . . . . . . Vamos lá. 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 Vamos lá.